O que foi? Tá com essa cara de cu aí? Eu tô bem bolado com essa costa de dois injuriados. Eu sou seu escravo, senhora. Onde está a mala? Ali. O hotel é longe? Não é longe não, senhora. É bem rápido. Tá bom, né? Eu mesmo levo a senhora. No meu camelo. Digo, bora. A senhora vai adorar a costa dos injuriados. É espetacular. É muito show. Meu amor, eu vou ir pro hotel. Vou preparando a banheira pra te dar o trato. Eu já tô indo, meu bem. Espera. É, você estou de férias. Nossa. Que interessante. Como é que eles são tão miseráveis? É, sou mesmo. Aqui tem várias lojinhas onde a senhora pode fazer um pererinha no seu cabelo. Opa, pera aí, senhora. Toma cuidado. Seu monstro! Um minutinho só. Seu marginal filha da puta! Desculpa, senhora, que às vezes fica meio desorganizado em época de temporada aqui no resort. Minha Nossa Senhora da Aparecida do Norte. Que vista linda pra esse mercado de peixe. Que zona. Essas flor são falsas? É que está rolando um vazamento de bosta. E as flores... Desbarati na marola. Fui. Um cheiro bem agradável. De cu. Bem suado. O melhor cheiro que tem. Olha, aqui é o boate do nosso resort. É tudo liberado, viu? Pode beber até o cu fazer bico. O que é esse cara? É um ator que só costuma fazer papel de chato. Eu acho que ele é meio pancado. É? Ele é doidão. Ah, por sério? Vamos ir entrando. Olha que beleza. Vem cá, você é aquele russo que trabalha na TV? Sim. Aquele que tá ligado no Faustão. Tu é gato pra caralho. Sai! Se amarra e zoar. Tu é sacanageiro. É, eu gosto. Eu sou muito zoeira mesmo. Vamos lá na boate? É lógico. Vamos, Nelson. Ô, Rússi, não olha pra conta dela não, hein? Vem, dona Marlene. Pode vir. Isso, cuidado. Vem, vem, vem. Sai daí, seu Fugito. Olha o preconceito! Vai! Passa! Dona a voz desse pra mim. Aqui tá no Marlene. Sai! Mao está. CC Walking Zbellino. Ah, isso de paz. Ah, mas da parte. Democrat våate, não vai há? Ah! Parece difícil é essehalho. A fazê de alguém! Vem, vem. Vamos ao cão. Não, mas cão de fιterão. E agora, no palco da Boate Marrakech, pra você, homem, cara, a odalisca mais gostosa da costa dos injuriados. Com seu 1,68m de pura gostosura, ela vai deixar os marmanjos taradíferos e mamadeiro d'artos, com sua performance de putinha louca. E agora, no palco da Boate Marrakech, com sua performance de putinha louca e mamadeiro d'artos, com sua performance de putinha louca e mamadeiro d'artos, com sua performance de putinha louca e mamadeiro d'artos, Vem, vem. Sua putinha louca tá dando mó mole pro seu marido. Vem, vem, vem cá. Manda ele vim pra cá. Bem rápido. Eu mando sim. Ei, ei, ô, marido. É... É esse. Aí, ó. Tá vendo essa puta aí? O camarada meu pegou clipe de galo com ela. O cabeça do pau dele ficou cheia de bolinhas. Ha! Ah! O que é isso, carai? Ei, porra, peraí! Deixa pro tia Lucky Punch! Vambora lá. Vambora, malé, vira pra lá. Vambora, vambora, vambora. Vambora pro nosso quarto, o hotel veio, teve a cabo, que é melhor que a gente faz. Já arrancou uma porrada aqui. Vamo nessa, vamo nessa. Você sai da pesada aí, rapaz, sai aí. Vambora, vambora, malé. Sai, porra, vambora, malé. Vambora, 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 vambora. Ah, aquela do barrilzinho, senhora tá ligada? Bebaço. Sou mesmo, o que você tem a ver com isso? Quer tomar uns tapa? E tu, filha da puta, olha pra minha cara. Me dá um trocado pra eu beber um negócio. Mais respeito, hein? Fui. Vai, seu cagalhão. Cheio de cocôzinho na cueca, aí, ó. Cheio de biscoitinho. Não liga pra ele, não. Ele é o profeta, um bebaço aqui do resort. Olha aqui. Eu só caso com você se você me levar na praia de nudismo que tem aqui na costa dos injuriados. Essa praia de nudismo é muito longe. São 300 quilômetros andando no deserto. Sendo gráfico. Pois vai ser assim agora. Pra comer minha buceitinha, meu querido. Só casada. Te amo. Pó parar com essas ideias de romance amorzinho. Só me caso com você se você me levar na praia de nudismo aqui da costa dos injuriados. Tá? Boa noite. Tá bom, Marlena. E amanhã mesmo a gente se casa e vai passar lua de mel nessa porra dessa praia. O senhor é o padre? Eu sou o padre do resort. Meu nome é Padre Cresciade. Eu vou fazer do seu casamento uma puta festa. Não tá entendendo. Essa festa vai ser do caralho. Que boca suja, seu padre. Que escroto. Ih, carota. Me deixa. Se eu falo palavrão ou não que se foda. Eu também sou filho de Deus, porra. Eu quero me casar amanhã. Tudo bem. É contigo mesmo. Beleza, então. Se eu tivesse mais tempo pra organizar o casamento seria mais maneiro. Caralho. Casar numa praia descalço com uma bata ou pelado. Já até imagino você peladinha. Ô, Marlene. Fica bolada, não vem cá. Porque eu pergunto pra vocês. O que é o casamento? É você trocar aliança com sua esposa e fazer vários bacuris nela? Não. O casamento é uma instituição muito foda. Uma instituição do caralho. Por isso eu te pergunto qual que é a tua? Como assim, padre? Eu não tô te entendendo. Ô, rapaz. Tô te perguntando se você aceita ou não casar com ela nessa porra. Aceito demais. Então, é claro, marido e mulher nessa porra, caralho. Se quiser, já pode dar um beijo e me andar motelzinho para dar uma brincada. Vai ser servido agora pela família do noivo, um bufetezinho com camarão frito e whisky portado. Ô, rapaz, mas a festa tá tão boa. Por que vocês vão sair agora? Vai vir uma tempestade de areia aí. O garçom vai servir uma nuca de javali. Coloca lá num jarro com água que dura uma semana. Eu sou o guia do hotel que vai levar vocês até a praia de nudismo. Ô, 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 gênio Bildu, fecha essa porra aí se não ser ar-condicionado no gelo, vai. Vamos todos juntos, unidos. Para lá. Ê, ô, ô, ô. Vamos lá. Vamos lá. Que cê foda, meu irmão. Colocau o bagulho todo pra fora, né, mano? Demorou. É rude não, meu irmão. Vamos lá. 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 Vamos à la playa, oh, 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 oh As traduções nos costas E não pensamentos Vamos lá na praia Vamos lá na praia Tô com muita dor no meu joelho Não tenho condições de ficar andando na areia não, viu rapaz? Tipo assim, igual aquela música I want to hold you against you Sabe essa música? Sei I want to hold my... É, tu canta muito bem Viu só? Se liga, cuzão Dona Marnelli, por favor, eu queria falar com a senhora Tudo bem, pode falar, gente boa Com todo o respeito, nós estamos há três dias caminhando sem beber água Tá foda Vocês foram muito bem pagos para isso Uma putaria aí, dona Marlene Está incluso no pacote O problema, senhora, é que já morreram dois camelos e três carregadores Todo mundo sabia que essa porra dessa praia era longe Agora não peida não Ai caralho, ai meu Deus do céu Tô cansado pra caralho Olha, man, estamos salvo Uma caneca de chope gigante Essa aí É essa Vamos beber pra caralho É uma miragem, porra É uma miragem Peraí, peraí, acho que tem alguma coisa por aqui É uma buceta Olha Olha, qual foi? Nós somos figurantes E se perdemos aqui no deserto E o grande problema É que a equipe já foi Inteira Eu tô morrendo de fome Me paga um rango aí, titia Tá muito foda Vamos lá na minha tenda comer Eu frito uns filés de merluza Com licença, dona Marlene Obrigado por deixar usar seu banheiro, viu? Tomei um banho Excuse me Então, esse é o meu marido Oh, que interessante Opa, tudo bem? Tudo ótimo Porra, tu tem uma tremenda cara de otário Show Você é muito gentil Vamos comer comida Tu vai com a tua mulher numa prada de nudismo Então, vamos fumar um cigarrinho pra comemorar? É, eu vou O que que tu acha? Ah, o que eu acho é que tua mulher vai desandar da buceta lá Tu vai passar uma vergonha danada, rapaz Olha aqui, dona Marlene Eu vim aqui Pra te falar Que morreram mais dois carregadores E eu te digo que eu tô pouco me fudendo Malvada Você me respeita Respeito, caralho Eu te meto um boxe na cara Tipo O Eder Joffrey Tá todo mundo morrendo de calor lá fora E vocês aqui no ar-condicionado bebendo chope Vá tomar no cu, porra Tá morrendo gente pra caralho Tá nervoso? Tô É, ele tá boladão Eu tô fora Tá bom Ai, pai Me liberta dessa porra Me liberta dessa porra Leone Você tá chorando assim, para Calma Vai dar tudo certo, calma Eu não vou Como assim não vai? Eu não vou Nessa praia De nudismo Isso não é coisa de homem Não Eu sabia Que você sabia, sabe? Aí eu pensei Anda rápido Que tá acabando o filme Eu não tenho coragem Igual você com a tua chota Que coloca lá pra fora Mostrando essa carne mijada Aqui na MTV É foda Eu Não tenho coragem Te mostrar minha piroca É a televisão aberta Depois vai pro YouTube E eu vou virar chacota Eu vou voltar pro hotel, viu? Só lamento se a lua de mel Foi um fracasso Vai pra praia Tu, sua transura Eu compreendo Tudo Mas eu queria brunzear A minha xoxotinha Deixar ela mais morena Legal Então tu vai sozinha Nessa porra Tá certo, sua vagabunda Eu tô voltando A gente só vai lá Cancela o meu pacote E tu volta sozinha Qual foi? Eu quero cancelar o pacote de viagem É só assinar uns papéis Com um funcionário ali Ô Vera Atende aí mais um casal Cancelando o pacote de viagem Aham Enfim eu vou para a praia De nudismo Agora que ele se for A senhora vai enfiar o pé na jaca Vai ficar peladona na praia Coitado desse moleque